Quer saber como é uma pesca de vermelho Parnamirim ou cioba para alguns? Deixa comigo! Eu vou mostrar para vocês uma pesca muito legal que eu fiz em Iguape e que deu muito, mas muito vermelho Parnamirim. Esse é um peixe que ele dá bastante, ele anda bem encardumado e geralmente você encontra uns de tamanho legal, que dá um bom assado, dá um bom sashimi, dá um bom frito. E é um peixe que tem uma técnica bem legal para pegar ele. Então vem comigo e vamos ver como é que é uma pesca de vermelho Parnamirim. A pesca do vermelho Parnamirim, ela geralmente você pega com pargueira, fazendo a famosa linguiçada, que é você colocar a isca natural, desce ali com chumbada e pum pum vai trazendo todos os peixes. E um ponto interessante dessa pesca de vermelho Parnamirim é que a beliscada dele é muito sutil e até engraçada, porque ele é um peixe grandinho até e quando você está lá ele faz pim, pim, pim. Aí você fala, nossa, deve ser um peixinho nada. Quando você vai lá puxa, pesado pra caramba, porque geralmente esse peixe está lá uns 30 metros de profundidade e você trazer esse peixe a 30 metros, ele traz pesado pra caramba. Inclusive é parecido com aquela pesca de pargos e vermelho que a gente já fez. Eu vou deixar aqui o link. Se você não viu essa pesca de pargos, ele está aqui. Está muito bacana também. Inclusive, essa pesca que eu fiz foi com a pargueira que a gente montou também aqui no canal. Eu mostrei o passo a passo de como fazer uma pargueira profissional muito parecida com aqueles que você compra na loja. Então, se você tem interesse em saber como montar a sua própria pargueira ou por que não, faz umas pargueiras bacanas e vende. Tem bastante gente que pede essas pargueiras. Eu vou deixar aqui no card como você faz a sua própria pargueira profissional. Você vai ver que nesses dois vídeos foi a mesma pargueira que pegou muito peixe. E um ponto muito importante na pesca é a humildade. Você tem que saber ter a humildade. Por que eu digo isso? Porque eu gosto sempre de trabalhar artificial, fazer um gig, um pincho. Só que tem dia que no ponto que você está, às vezes, o peixe não vai querer metal. Não vai querer escar artificial, só vai querer escar natural. Por sorte, a gente tinha levado um pouco de lula, que era uma lula um pouco mais antiga, de dois anos que um amigo tinha pescado. E isso salvou a pesca. Por quê? Porque uma das pessoas falou, já que não está dando nada em gig, deixa eu botar uma pargueira e colocar uma lula para ver. Pum, batata, pegou peixe. E a gente falou, bom, então se pegou peixe na pargueira, vamos todo mundo para a pargueira. E é isso que eu digo. Você tem que ter a humildade do pescador. Que é, fica olhando o que está acontecendo em volta. Se você está trabalhando uma isca e não pega nada, e tem um amigo seu que está pegando um atrás do outro ali, olha que tipo de técnica que ele está usando, que tipo de equipamento, que tipo de isca, que cor de isca. E faz igual. Não tem por que ficar dando um murro em ponta de faca, achando que você vai fazer um gol super diferente. Porque se você quiser ter produtividade e diversão, olha o que as outras pessoas do barco estão fazendo e com o que elas estão pegando. Qual profundidade que elas estão colocando, que tipo de equipamento, qual a técnica. E aí todo mundo vai se divertir. E justamente por isso, quando você está num barco, é interessante que cada pessoa use uma técnica diferente para saber qual é a preferência do peixe do dia. Por exemplo, às vezes ele quer um slow, às vezes ele quer um speed, às vezes ele quer uma isquinha menor, às vezes ele quer uma isca natural, às vezes ele está um pouco mais boiado e na de superfície, seja meia água ou um popper, pode ser que vai bater. Então quando você estiver com seus amigos no barco, é importante que vocês falem, ó, o que você vai fazer? Ah, giga, então o outro fica no popper, ah, o outro fica na meia água, ah, o outro fica no slow. E vai testando cores diferentes, iscas diferentes. Alguém vai acabar acertando e pode virar uma super pesca de xarels que só queria uma isca específica. Se você não sabe do que eu estou falando, olha esse card aqui. Tem uma pesca de xarels que a gente descobriu fazendo isso. Pessoas fazendo técnicas diferentes, pum, de repente um acertou e todo mundo começou a pegar xarel quando usou a mesma técnica. Mas se tem só os vermelhos para a Namaeirinha não estar entrando no giga, só tem os pequenos, né? Porque os grandões geralmente vêm no giga também. Então, é, não, tem então, é dia, porque tem desse tamanho aí, ele já pega no giga. Porque o pequenininho pega, né? Aham. Ah, porque hoje ele não quer ferro. É, hoje ele não pega muito. Bom, então, vamos encher a caixa de vermelho. Acabou o peixe ou não? Ia falar assim, ah, ou acabou a isca ou acabou o peixe. É. Acabado. Dá um bom tempo lá, né? Não, 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 não. Ah, já, obrigado. Ah, obrigado. Se puder pôr mais um, que eu achei que eu peguei... Ah, tá grudado aqui. Tá triste, tá triste. Acho que a isca tá meio seca. Obrigado, Beto. Ah, inventando essa vara, devia te pegar a minha de pincha, mas tá muito longe. A chumbada está muito pequena. Peixe doido. Vamos encher a caixa, pessoal. Não vamos mais ficar esperando pra subir mais e engatado aqui. Melhorou na mão, né? Aí, Robson. Ah, pode aproveitar, por favor. Opa. Obrigado, Cosme. Você percebeu que nesse vídeo que a gente acabou de ver, eu tô usando a minha vara pesada pra fazer essa pesca de pargueira? Isso foi meio preguiça minha, porque, na verdade, eu tava usando a minha vara de pincho, normalmente, pra pescar de pargueira. Só que essa vara tava ali do lado, ela tava rápido, peguei, botei a pargueira e mandei bala. E sabe o que eu gostei? Ela tem uma ação muito rápida, ela é um pouco mais curta, e pra fazer a fisgada, ela é um pouco mais rápida. Porque tinha um amigo meu que tava com uma vara de ação lenta, muito mais comprida, que ele tava errando um pouco a fisgada do peixe. Então, quando o peixinho tá lá, pim, 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 pá, mandou a fisgada, às vezes é mais rápida se você tiver uma ação rápida na vara. Nossa, olha só os bitelos, hein? Um pedacinho de lula. Por favor, Beto. Mas aqui é tudo combinação de ideias, né? O Robson trouxe lula, o... É! O Beto, o Beto, o Beto de revitando, o Beto de montanha, o Beto de montanha, o Beto de montanha. É, é, é. O horário agora é o horário péssimo. É verdade. Ô, morre! Tá vendo a lulua, fica vendo. Aba, aba! Obrigado. Ó, eu gostei também. Só precisa arranjar um canto pra quando pegar o troféu tirar uma foto bacana sem o peixe cair na água. É, aí dá pra pinchar legal lá. É, e aqui se diminuir aqui esse pedaço que dessa caixa, essa aqui, tu ganha e passa aqui de mais... Ó. Fica mais confortável, pá. Ó, os gordinhos ali. É verdade. Tá na sequência aqui, ó. Vou pegar até essa caixa de leite ali, ó. Nossa, tá cheio de peixinho junto com a caixa de leite. Na verdade é pacote de churrasco. Obrigado, Beto. Ui, ó, tá cantando. Isso aí é bom, hein? Desistiu, desistiu? Nossa senhora do céu. Vamos ver, vamos ver agora então. Ó, agora vai funcionar, Beto. E se não funcionar, já sabe, né? A gente tá ficando incomodado porque tá vendo todo mundo pegar e ele não, entendeu? Se não é funcionado ou tá funcionado? Eu e Robson aqui engatado, pessoal. Trazendo aí, rebocando os bichão do fundo. Aí, ó. Esse é menorzinho. Talvez ou não, seja menorzinho. Maior não é, menor, não é? Muito bonzinho. Se... Você fala memorize... Carapau... Queh, que vi, ver se olha aí, é pra fora? Ah, os caracinhos tá fazendo aí? Colbre aqui, cara. Maqui, carapau... De novo eu e Robson engatado aqui, tem peixe demais neste lugar Por favor Beto Isso ai, não dá chance Nossa pegou no de cima, que estranho, primeira vez Obrigado Ficou a água gelada então? É, porque a água está mais fria, ela fica mais branca e ela fica mais gelada também Eita Brincadeira, você fica com as fargueiras assim? Já viu para tirar com garoto Na fargueira? É, acontece Você fica com as fargueiras assim? Colete grande Eita 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 Um molinetezinho bem pequeno, bem do doce mesmo, a varinha e o moleque conseguiu tirar Nunca tinha pescado Caramba E aí, está gostando dos vídeos até agora? Se você gosta do canal, gosta do jeito que eu explico as coisas Então a gente pede uma ajuda para você Divulga o canal para os seus amigos, para quem gosta de pesca Quem quer conhecer pesca Quem quer saber como são as pescas no alto mar Ou quer entender um pouco mais de técnicas Ajuda o nosso canal que ainda está com muito poucos inscritos E ele está devagarzinho, crescendo E obrigado por crescer devagar e sempre Mas, para dar uma acelerada Eu peço para vocês compartilharem o nosso canal Com os amigos que gostam de pesca Apesar que eu não sei como é que está a caixa, mas deve estar bem... Mas tem duas caixas Assim, não Estranho aqui, se pudesse ser meio dia, mas tem nuvem vermelha ali na frente Nuvem de manhã ou de tarde, né? É É Obrigado, Alberto É É É Rebocando os peixes Recolher, né? Por favor, Beto Olha Ah, escapou Cuidado com as costas aí, Robson Caramba, mesmo esses menorzinhos estão bom, ó Primeiro você começa a recolher e depois você pisa E aí, esses outros do mesmo tamanho, hein? Aí, olha Aí, olha Olha, só fiz dois anais, cara Ah, mas eu estou com três, mas só peguei um Ah, é Olha o teu caixa que tem um Tem peixe aí? Não Ah, achei que estava explodindo o saco de ar dele Ah Ó, sempre é no último anzol, eles estão encostados lá na areia Por favor, Beto Até lá, né? A gente não chega de lado Ah, escapou, cara Caramba Ha, ha É isso aí, cara Boa Tirada Ah, não, enrola mais Por favor, Beto Ó, tá bonitão mesmo Por favor, Beto E aí, o que você achou da pesca de vermelho Parnamirim no mar? Muito legal, foi em Iguape também, e foi com a equipe que você já conhece, do Comandante Pascual, com o Capitão Beto no comando e o Cosme ajudando a gente, a equipe é sensacional, obrigado aí equipe, vocês são sensacionais, as pescas são sempre muito divertidas. E aqui eu vou deixar duas sugestões de vídeo muito bacanas, que eu tenho certeza que você vai gostar, dá uma clicada aqui, conhece um pouco mais o canal, e se você tá gostando do canal, gosta do jeito que a gente fala e explica, então eu convido você a se inscrever no canal, é só clicar no logo aqui em cima e vem fazer parte do Quer Saber? Deixa Comigo!